Esse é o DGTR Pits, caralho, o mais bravo da porcaria do seu lado O DGTR Pits, caralho, o mais bravo da porcaria do seu lado Esse é o DGTR Pits, caralho, o mais bravo da porcaria do seu lado Esse é o DGTR Pits Esse é o DGTR Pits